Fazer um trem pela janela, minha esposa ali tão velha Dei de um forte longo abrace e comecei a chorar E com as lágrimas as palavras viram E rolar o povo no pedra, e ela só me escuta E ao enxugar minhas lágrimas, o meu juiz revelou que já sabia Mas iria perdoar E se não conseguiria nada, a ela todo화a E com as escemas, a sua cidade pela casa, minha esposa O que é isso? 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 Foi a apresentação de Nilton O que é isso?